Fidel Castro comemorou 89 anos de idade nesta quinta-feira e o país tem duas razões para festejar. A quinta-feira foi de festa em Havana. O líder da Revolução Cubana e ex-governante do país, Fidel Castro, comemorou o aniversário de 89 anos. Dias antes da data, a capital da ilha preparou uma exposição fotográfica em homenagem ao revolucionário. A mostra exibe imagens que ajudam a recontar a história do líder reverenciado por parte da população. Um dia depois do aniversário de Fidel, a embaixada dos Estados Unidos em Cuba será aberta. Eu acho que isso é uma vitória para o povo cubano, avalia o fotógrafo Alex Castro. Os presidentes Evo Morales, da Bolívia, e Nicolás Maduro, da Venezuela, estiveram na ilha para saudar o aniversariante do dia. Castro, que normalmente se reserva de aparições públicas, parecia à vontade, com sua característica jaqueta esportiva, enquanto conversava com os presidentes dentro de uma van. E em meio à festa de aniversário para o ex-presidente, estavam em andamento os preparativos para um outro motivo de comemoração. O hasteamento da bandeira americana na Embaixada dos Estados Unidos, em Havana. O prédio será reativado nesta sexta-feira. O rompimento das relações entre Cuba e Estados Unidos ocorreu em 1959, quando revolucionários liderados pelos irmãos Castro derrubaram o governo cubano apoiado por Estados Unidos. Fidel governou Cuba por 48 anos até entregar o poder ao irmão, em 2006, por complicações de saúde. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado americano, John Kerry, desembarca na ilha para uma viagem histórica. Há 70 anos, a nação caribenha recebeu a última visita americana deste tipo. Depois do aperto de mãos que o mundo esperava ver, resta aguardar por um tempo ainda indeterminado para saber se a amizade pretendida realmente vai ser restabelecida, já que os dois governos têm exigências difíceis de serem aceitas um pelo outro.